Olá pessoal, tudo tranquilo? Então, em poucas palavras, o que é o Unity 3D? É um motor de jogos que possui ferramentas que auxiliam no desenvolvimento. E aí entra toda a parte de scripts, entra toda a parte visual do game também, toda a parte de animações, enfim, tudo o que envolve o game, o Unity, traz facilidades. Algumas são mais fáceis de utilizar, outras menos, mas as facilidades existem e são muitas dentro do Unity Editor. Isso é o que dá para esperar do Unity 3D em termos de desenvolvimento, para que a parte visual é bastante rica, toda essa parte de física, as arcas caindo, também é controlado pelo Unity. Então, bastante simples o desenvolvimento. Esse game nós desenvolvemos em um curso aqui da DevMedia, você pode vê-lo na descrição. E esse então é um game extremamente simples, desenvolvido dentro do Unity 3D e já possui toda essa riqueza de detalhes. E aí 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 E aí